Boa noite, hoje vou estar a conversa nesta edição de Grande Entrevista com Filipe Zau, investigador em ciências de educação, professor, autor e compositor. É o meu convidado desta noite para abordar vários aspectos da vida nacional, da educação, a preservação do legado cultural angolano. Boa noite, Filipe Zau. Boa noite. Bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite. E como dissemos, começámos pela educação, é por aí mesmo que vamos começar. Qual é a análise que faz do momento atual da educação em Angola? Não, é um momento difícil de crise que nunca conseguimos superar desde a independência, penso eu. Bom, o problema da educação começa a residir em três vertentes, se nós o quisermos analisar nas perspectivas macro-sociológica, meso-sociológica e micro-sociológica, eu diria. Portanto, que a nível macro-sociológico nós estamos a analisar as questões da política educativa, na verdade, e da resposta à procura, na verdade, de estudantes para o ensino. E, portanto, aí é preciso um orçamento. Começo-se por dizer que o orçamento da educação sempre foi muito baixo. Para frisar um pouco, hoje é o pior orçamento dos países dos PALOP, não chega a dois dígitos e é o segundo pior de todos os países da África, na medida em que, pior que só que o orçamento geral do Estado, da fração do orçamento geral do Estado dedicado à educação, só o Sudão do Sul. Ora, isso é periódico. Um fraco elemento de comparação, de facto. Exatamente. E um Sudão do Sul, portanto, país islâmico, onde, em princípio, as mulheres são discriminadas para estudar. Bom, essa situação devemos não só analisar neste ponto, mas também em função da Unesco. Unesco recomenda 20% do orçamento geral do Estado e nós nunca tivemos nem metade. Bom, quando houve as situações de guerra, a gente entendeu. Mas hoje, nós continuamos numa situação de paz desde já há muito tempo. Há 21 anos, há 19 anos. Há 19 anos e, portanto, a educação ainda não faz parte da prioridade. O exemplo de Moçambique, que está a viver uma situação extremamente difícil, com jihadistas, com... não tem petróleo, não tem diamantes, tem gás e, portanto, tem esta situação, mas dedica 18% do orçamento geral do Estado para a educação. Isto nas questões macro. Nas questões meso, nós podemos analisar as questões organizacionais. E nós estamos a tratar, às vezes, tudo por igual o que à partida é diferente. A relação cidade-campo, as assimetrias que nós temos entre litoral e interior e a própria multiculturalidade que nós temos dentro do próprio país. Quando queremos que um currículo seja igual para todos e tratar tudo da forma igual. Não é impossível. E, portanto, nós acabamos por ter grandes problemas porque não há adaptações de caráter regional que deem as respostas a problemas específicos, nomeadamente no campo. Bom, outro problema que nós temos, portanto, é a nível micro-sociológico. E aí estamos a analisar o professor e alunos. Alunos que vão passando, sucessivamente, sem as competências necessárias para os anos anteriores, de níveis também, quer do nível primário para o secundário e do secundário para o superior. Portanto, as precedências anteriores não se cumprem. Imediatamente, o que se está a fazer, muitas vezes, é uma certificação para a incompetência. Outro problema é o do professor. Nós temos poucas instituições de formação de professores. E este que temos, as poucas, como os magistérios e os excedos, dado o papel pouco reconhecido do professor na sociedade, quer em termos financeiros, quer de ordenado, quer em termos de apoio, outro tipo de apoio, ele passa por ser professor até que arranja outro emprego para depois da primeira oportunidade sair. Sim, onde ganhe mais. Onde ganhe mais e onde ele possa realmente resolver. Quer dizer, o professor não pode ser visto o que tem formação. Não pode ser visto na lógica do funcionário público. O professor é um profissional com uma certa... Um profissional liberal, podemos assim dizer. Como um engenheiro, como um médico, que tenha, de facto, a formação que deve ter. Agora, o que acontece é que nós também temos uma série de indivíduos que não são professores, são ensinantes. Portanto, são facilitadores de educação. E isso não ajuda de maneira nenhuma a resolver o problema. Eu devo dizer que tomei conhecimento há bem pouco tempo que nós temos milhares de professores que até quase não sabem ler. Se é que sabem, não sabem ler mesmo. E eu, quando digo não saber ler, é um texto que qualquer pessoa normal, não é verdade, leva cinco minutos a ler. Ele leva meia hora a ler e não compreende o que lê. Mas ensina. Bom, então, eu penso que a última, em 1986, tivemos um diagnóstico sério sobre o sistema todo de educação, sobretudo no âmbito do ensino primário. É preciso fazer um novo diagnóstico da situação atual. Que, portanto, que leva em conta, na verdade, professor, alunos, grelhas curriculares, sistemas de avaliação, métodos e meios de ensino, que são os componentes de todo o processo educativo. Portanto, se nós conseguirmos colocar este problema na agenda política, eu penso que é a única forma que nós temos de concorrer, mais tarde, para o progresso económico e social do país. Tocou num ponto que eu considero crucial. Não tem havido vontade política para mudar o sistema que atualmente vivemos? Eu não sinto isso. Eu não sinto porque, senão, nós não tínhamos o orçamento de Estado que temos dedicado à educação, que é uma realidade, e, sobretudo no meio rural, nós não temos escolas que, muitas vezes, as escolas são debaixo das árvores. Há bem pouco tempo, estive a ver, em pleno exame, começaram as crianças a levantarem-se com bata branca a fugir no meio de uma prova porque estava a chover, porque não tem sítio. Bom, eu pergunto, temos uma carta escolar, por acaso, para saber onde estão essas escolas? Temos essa carta escolar? Não a temos. E se a tivermos, temos-o atualizado constantemente, a escola pode ser ali, pode ser a colar. Quer dizer, muitas vezes, nas áreas rurais, isso acontece. Nas áreas urbanas, dinheiro para a manutenção das escolas não existem. Nós continuamos a ter crianças sentadas ainda na pedra, em paus, barrancos de chapa, são consideradas escolas, e isso penso que falta o orçamento e falta investimento e falta vontade política para resolver este tipo de coisa. E a necessidade, e a urgência da reformulação da política de Estado em relação a ensino. Eu penso assim. E a educação em si. Se não se enquadrar que a educação é o primeiro passo para o desenvolvimento de um país, nós não chegamos lá. Não chegamos porquê? Porque os recursos humanos necessários, portanto, o capital humano, tem que passar pela uma estratégia de formação de qualidade. E educação de qualidade, muitas vezes as pessoas perguntam, mas educação de qualidade o que é? Educação de qualidade é, portanto, chegar ao término da sua formação, vamos dizer, no ensino primário, e não ter problemas, quando entra no ensino secundário, de progredir naturalmente. Quando for do secundário para o superior, o seu perfil de saída do ensino secundário está em consonância com o perfil de entrada que é exigido para os cursos que ele vai frequentar. Quando acaba isso, o seu ensino superior, ter possibilidade de ter trabalho e ser aceito nas empresas, etc., públicas ou privadas. Mas o que é que acontece? É que, muitas vezes, nós estamos a certificar as pessoas para o desemprego. Como está a acontecer, não só em Angola, mas também em alguns países em África. Porquê? Porque quem tem que empregar não reconhece qualidade naquela pessoa que vai receber. E então, não emprega. Começa à procura fora, muitas vezes. E isso não resolve o problema interno. Porque vamos gastar devisas para fora constantemente e não resolvemos o problema. Esta questão, por exemplo, das bolsas de estudo, em que nós pensamos que, muitas vezes, é por aí que resolvemos o problema, não é. Porque a educação, não há uma educação universal. É preciso pensar. A educação que se dá na Suécia, que é muito boa, se copiamos o modelo sueco em Angola... Talvez não se adapte exatamente. Não, não. Cada sociedade real, histórica, cria o tipo de educação que necessita, para o seu desenvolvimento. Nós é que temos que trabalhar para saber qual é, para o momento atual, e como é que o vamos lançar, e como é que vamos a funcionar. Agora, por e simplesmente copiar, não é verdade? Currículos, copiar modelos e adaptá-los, não funciona. As elites políticas, se quisermos, políticas financeiras, etc., estão confortáveis com esse ambiente, de certeza, porque, portanto, os seus filhos não se estudam aqui. Esse é o problema. Porque se fosse ao contrário, a qualidade do ensino não seria a mesma. Portanto, não há um compromisso das elites com a alteração do modelo, do paradigma, digamos assim. Claro, necessariamente. Quer dizer, se os meus filhos, não é verdade, eu tenho a preocupação que não podem estudar numa escola angolana, pública ou privada, e tem que estudar na escola francesa, ou na escola portuguesa, ou na escola não sei o quê, ele vai aprender aquilo que necessariamente não está de acordo com a política educativa traçada para criar um cidadão. Porque a educação tem dois, tem três aspectos, aliás, principais. Eu tenho que educar no sentido de ele aprender do ponto de vista do conhecimento para o trabalho. para um emprego, mais tarde. Certo. Mas também eu tenho que educar para a cultura. Esse é um problema. E quando temos estas gafas, muitas vezes, do ponto de vista cultural, que as pessoas não sabem, e não conhecem as suas próprias culturas, porque não dá. Ele na escola portuguesa vai aprender os descobrimentos, o Dom Sebastião, entre outras coisas. Mas, na escola angolana, ele não vai aprender questões relacionadas com a sua própria idiosincrasia, o seu acervo cultural, os aspectos de interesse, e também para a cidadania. Porque nós estamos a falar desta questão de quebra de valores. É porque não há um quadro axilógico de referência. Então, já vimos que o filho mata pai, o pai mata filho. Nós estamos a pagar a fatura, se quisermos, descaso de todo o processo. Eu penso que sim. E, sobretudo, porque não estamos a ver na educação as vertentes que a educação comporta e só estamos preocupados com o trabalho. Essa é a visão neoliberal da educação. E nós precisamos de uma educação mais humanista, para o nosso caso. Pois há várias dimensões que é preciso ter. Uma filosofia mais humanista. Até porque estamos a sair de um processo complicado de guerra e, portanto, estes valores do primado da paz, os direitos humanos, o Estado de Direito Democrático, a Justiça Social, só se conseguem fazer se eu tiver realmente maneira de ensinar as crianças a partir do princípio. Não posso considerar que depois de adultos é que vão aprender isso, que eles não vão cumprir. Portanto, este conjunto de valores, portanto, psicológicos, portanto, que comportam, portanto, necessidades de aprendizagem para aprender a ser, para aprender a gestar, isto tem que ser feito na escola. Mas também tem que ser feito com professores capazes para isso. E esses professores capazes para isso têm que ter escolas de formação que estejam direcionadas para esse sentido. Há alguma tentação, algo frequente, quando se pretende justificar algumas das razões por que o nosso sistema de educação e ensino está assim, que é continuar a imputar ao colonialismo e a guerra à responsabilidade pelo Estado das coisas. Portanto, isso não é uma forma de, como se pode usar, não é uma forma de estar a chover no molhado, quer dizer, e recusar-se a olhar efetivamente para aquilo que é a realidade que o país já vive esse tempo todo. Se fosse pelo colonialismo, então também não põe os filhos a estudar fora das escolas angolanas. Que não é aí que eles vão aprender a ser patriotas, não é verdade? Agora, nem patriotas, nem nacionalistas, nem ter o conceito de unidade nacional, nem absolutamente nada. Vai aprender a política educativa da escola que está ali situada e que muitas vezes está de costas voltadas com os valores que se querem incutir. O mais engraçado é que, da mesma forma como se tenta imputar essa responsabilidade, também é reconhecido que a formação que uma certa geração ainda que ainda existe, somos nós, que recebeu daquele período, ainda é o que de melhor nós temos no que diz respeito aos processos de educação e em si. Era, as exigências eram outras. Rapaz, eu lembro-me, e basta verificar, uma prova da quarta classe do nosso tempo e vamos ver uma prova da quarta classe hoje que é dada aos alunos. Baixou consideravelmente o nível de exigência, portanto, na avaliação que nós fazemos dos nossos próprios alunos. Quer dizer, o problema que se começa a colocar é que não há um trabalho sério, não há uma grelha curricular séria, não há uma exigência, porque também o professor muitas vezes também não sabe. Se nós temos professores em número considerável e este dado que eu lhe dou, posso ter a certeza que é de uma fonte segura, que há quatro mil professores que não sabem ler e funcionam como professores. Então, nós temos aqui uma teatralização quotidiana. O professor finge que ensina e o adulto finge que aprende. E os pais fingem que o filho efetivamente está... Porque querem é passar. E este ciclo vai funcionando desta maneira. há anos que temos questões desta natureza e temos que realmente pensar na educação de outra forma, mais séria. Investindo. Portanto, se no momento em que se investir na educação e investir na educação não é só a questão dos ordenados dos professores, é escolas com outro tipo de qualidade. Repare, nós estamos... Há sítios que nem sequer há carteiras, mas as carteiras mesmo do aluno, quando nós pensamos numa escola, a escola tem preocupações de caráter pedagógico, com a inclinação do sol, com a ventilação, com o também do teto, não é construir um chimbeco e chamar o mais a construir. Exatamente. Portanto, a questão dos edifícios escolares são estudados do ponto de vista arquitetónico de acordo com as exigências pedagógicas. Até os intervalos obedecem a um padrão que está estabelecido que é o número de metros quadrados por aluno para... Agora, não podemos de maneira nenhuma criar, inventar que qualquer local pode ser uma escola e qualquer escola pode ser onde a gente quiser. Portanto, se não, assim não funciona. E que também qualquer pessoa que dá aulas é professor. Também não é. Às vezes parece haver uma obsessão numérica. Temos que incorporar X número de meninos no sistema de ICI. Precisamos construir X escolas. Precisamos fazer X... Portanto, é só aquilo que chama obsessão numérica no sentido de cumprir metas entre aspas políticas, certamente, mas que depois chocam efetivamente com esses aspectos a que esteve a fazer referência. Manuela da Silva, o problema ainda é pior. Ainda se estivessem preocupados com os números de escolas, as pessoas, é o número de salas de ala. Eu ouço falar há tantas salas de ala, mas salas de alas não são escolas. Quando nós falamos em sala de ala, fecho tantas salas de ala, é a mesma coisa de eu dizer que numa lata de sardinhas, não é verdade, eu consigo meter tantas sardinhas para ali. Não, é isso que é uma escola. Não é verdade. Quer dizer, depois temos escolas onde os banheiros não funcionam, que não têm não têm água, não têm espaços suficientes. Isto no primário. Mas vamos por aí acima. Portanto, porque as preocupações arquitetónicas que se estão a fazer por aí fora, não só não obedecem, depois de estrear, depois, não sei quantas salas de ala, quer dizer, as contas são essas. Eu, dentro de uma sala de alas, portanto, meto 60 pessoas. Mas o problema é que eu tenho um déficit. E depois dobra, 60 vezes 2, que é o segundo turno, e vezes 3, que é o terceiro, portanto, já estamos a falar de 180 pessoas. 60 é muito bom, porque a maior parte às vezes fica fora. Porque, repare, eu tenho um déficit na altura que eu tinha, não sei agora quanto é, mas em 1997 havia 3 milhões, o relatório que eu tinha visto, os últimos relatórios que eu tinha visto estimava-se 3 milhões de crianças fora do sistema de ensino. Estes 3 milhões de crianças e-mails fora do sistema de ensino, para que pudessem, todos eles, entrar na escola, era necessário não sei quantos anos. Há uma estatística que foi feita, porque, e isto por uma razão, o crescimento populacional, na ordem de 3% ao ano, que é o que cresce aqui no nosso país, o crescimento do sistema escolar não acompanha. Fica muito aquém. Então, cada vez temos um maior número, um avulmar, de crianças fora da escola e o sistema não acompanha. E por isso é que fica... Então, numa sala de aulas que eu devia ter o máximo de 40 alunos, pedagogicamente, já é muito, hoje, já é muito, a par com este calor e agora com a mudança de calendário escolar, então é que vai ser lindo, porque se não mudam o calendário escolar outra vez como estava, vamos ter estas chuvadas todas a cair, não é verdade? No final dos exames e nas provas, e então quer ver como é que... Porque é o que está a acontecer. Agora, foi por uma questão de circunstância, entendemos, mas futuramente, como é que é? Eu tenho na universidade as pessoas a correr bica de calor, apácticos, que não sabem como é que podem estar dentro da sala de aula, porque com a pandemia ainda por cima e com a máscara e não se pode ligar os aros condicionados, então é. Mas isto é uma situação de circunstância para um determinado momento. Agora, nós não podemos, temos que ir adaptando outra vez o sistema porque houve razões para mudar o calendário escolar. Agora, se o número que nós temos de crianças, não é verdade, tem que se abrir, porque o problema já não é só o número de crianças no primário, já começa a arrebentar no secundário e depois fica à porta já do ensino técnico profissional que também não vão para lá porque não é valorizado e então a questão é a pressão já para as universidades e a pressão das universidades é a pressão das propinas, é tudo que vai por aí fora porque 72% de todos os estudantes do ensino superior estudam no privado e o público também não cresce e, portanto, os outros 25% ficam ali à porta, mas as exigências começam a ser cada vez mais. Então, eu penso que se deve fazer um diagonal estive muito sério estas questões da educação, deve-se pensar muito bem nas questões de organização e gestão, não é verdade, e na questão financeira para comprar isto tudo. Quando referiu as questões ligadas às infraestruturas ao modelo de escolas ou de salas de aulas que se constroem, é fácil chegar a uma conclusão de que faz-se isso sem considerar que são pessoas que vão beneficiar daquelas instalações. Não, a questão é América, como falou aí. Quer dizer... É pôr as pessoas não importa como. Pois, e não há uma estratégia que me parece, porque se eu não tenho uma carta escolar, eu tinha que estudar até determinada altura os fluxos migratórios internos mesmo. Onde é que eu vou pôr a escola? Onde é que as pessoas estão aí? Porque depois falta aqui, já houve alturas em que havia pessoas escolas em locais onde tinha pouca população, mas isto tudo tem que ser muito bem estudado, porque as pessoas eu sei que ainda estão em movimento, mas eu tenho que ter a consciência que se estou a construir ali uma povoação, eu sei como é que ela vai crescer, como é que se vai desenvolver, e portanto eu tenho que ter ali alguém que tenha noção do que está a fazer. Agora, não estou a dizer que isto também seja culpa do Ministério, porque não é. Nem o Ministério da Educação não pode de maneira nenhuma controlar o que se passa nas províncias, nem tem autoridade para isso. Cada governo provincial é que funciona com essa responsabilidade, não é verdade? Agora, terá coados suficientes... O último elemento da cadeia vem a ser todos o Ministério da Educação, porque a implementação da política nacional de educação é da responsabilidade do Ministério da Educação. Sim, mas não interfere. Não tem capacidade para interferir nas províncias, porque lá, portanto, o governador da província tem o seu diretor provincial por quem que foi nomeado, portanto, em função do governador e necessariamente apenas por cortesia pode reportar ao Ministério da Educação. E, portanto, o Ministro da Educação não chega a uma província e impõe numa escola e isto e isto não pode. e isto há uma altura que era possível fazer. Agora, esta dispersão, na verdade, leva a que realmente o próprio Ministério da Educação não tenha condições de, eu digo isto porque fui assessor de dois ministros da Educação, não têm como intervir nas províncias e dizer, olha, este aqui deve fazer em si ou deve fazer assado. Não pode. Há uma orientação metodológica, sim senhor, que vão fazendo a partir de fora, mas o cumprimento em baixo que se deve fazer na altura no local é diferente. É completamente diferente porque até o próprio dinheiro do orçamento é logo distribuído para as províncias logo. Professores eram pessoas respeitadas ou pelo menos deveriam ser respeitadas. Escolas, espaços sagrados. Quando nós vivemos nas comunidades os membros das comunidades invadirem as escolas, roubarem carteiras, etc. Quando vemos não respeitarem os professores como se respeitavam, inclusive as próprias autoridades locais não têm aquele... O que é que se pode esperar disso? Ou, por outra, a que ponto é que nós chegamos? Chegamos a duas coisas. Portanto, a comunidade deixou de acreditar na escola. Esse é um problema. precisa de voltar a acreditar. Porque também as pessoas que lá estão muitas vezes não têm o perfil adequado para dar aulas e estarem à frente como educadores. Um professor como educador. O dia educador é o dia do professor, mas o professor não só ensina, educa. E muitas vezes nós temos situações tristes de premiscuidade entre a função do próprio professor e o comportamento que tem com a aluna. Nós sabemos isso. Temos situações de premiscuidade também de passar apenas aquele que der dinheiro. Também sabemos disso. Até para entrar na escola dar dinheiro. E, portanto, nós estamos a criar de algo que era educativo uma questão de negócio. Eu lembro que antigamente o professor não ficava muito tempo no mesmo sítio. Ele rodava. Ele tinha que ser transferido daqui para lá. Quer dizer, nós não temos uma política de transferência de professores com locais que se pode fazer de função em que está há tanto tempo em que vai subindo de escalão. Não. Estacionou num sítio e nós temos os professores muitas vezes que saem de algumas instituições de formação mas não têm lugar porque já estão lá os outros e vão sair quando eles acharem que puderem. Portanto, e penso que as administrações provinciais também não têm essa política de resolver essa questão. Eu lembro, os enfermeiros rodavam. Os professores rodavam. Os funcionários da administração rodavam exatamente isso. Antes de darem, por exemplo, na cidade tinham que ir para zonas mais afastadas, iam fazendo currículo, tinham uma nota que em função da nota que eram colocados. Isso tudo era um trabalho que nunca mais se fez. Nunca mais se fez. E, portanto, ele fixou num sítio e a partir dali ele fez a sua banca de trabalho mas também fez a sua banca de negócio. Não estou a dizer que sejam todos os professores mas há professores que têm esse tipo de comportamento. Há o caricato de um caso que foi reportado creio que pela Rádio Eclésia e acho que não faz mal em um referir isso em que na província do Bingo professores inscritos portanto na folha de salários do Ministério da Educação pagavam a terceiros para administrar aulas. Sim. Eu já ouvi isso. Quando isso acontece e a comunidade reage de forma indiferente é porque efetivamente nós atingimos o... Sim. Como dizia o Presidente da Custionete no seu poeta atingimos o zero. Atingimos o zero. Ou estamos muito próximos. Ah, sim. Não, o problema é grave. E a situação não é de hoje. A situação eu penso que depois da independência já tínhamos situações difíceis de resolver de formação de qualidade de professores mas a falta de professores pois levou um pouco para isto. Mas também o professor na lógica do funcionário público não é verdade não tem prestígio social. e ao não ter prestígio social eu não lhe dou não lhe pago o salário que ele devia ele fica praticamente sem evoluir na carreira e claro e às tantas também se desinteressa e como a dificuldade da vida é grande não é verdade o dinheiro que de hoje já foi gasto o dinheiro para hoje já foi gasto há três dias e então ele tem que comer e então estas situações começam-se a colocar. mas também não há formação contínua nem há formação inicial muitas vezes se há formação inicial não há formação contínua então esta atualização dos conhecimentos essa poder estar e dar resposta aos problemas reais do dia a dia em prol realmente do desenvolvimento do crescimento económico e do crescimento social ficam por se fazer e portanto o que é que acontece começa-se a procurar fora quando os recursos e o capital humano está aqui bom mas quem vem de fora tem outro tipo de exigências não é e vem por um período de pouco tempo e que depois vai embora e portanto isto devia ser questões de caráter circunstancial e não substancial como as próprias bolsas por exemplo eu não entendo por exemplo numa universidade que eu possa ter dificuldades de levantar o problema de que como professores até estrangeiros recrutados eu tenha um curso de medicina onde as pessoas não podem quer dizer têm que pagar forçosamente 40 mil quanzas ou coisa assim mas eu tenho cursos que em que o bolseiro em Cuba de um curso de medicina ganha 15 mil dólares isto faz sentido então o dinheiro não sai do mesmo sítio então porque é que eu não invisto dentro e não mando vir possivelmente professores de fora mas que com o contacto com os outros multiplicam como dizia o presidente Agostinho Neto ao lado de cada trabalhador de cada cooperante exatamente porque senão quando é que ele vai resolver quando é que vamos resolver esse problema mas sempre houve curso de medicina isso é que é interessante sempre houve médicos formados aqui desde a independência bom mas então eu tenho que pagar isto para um bolseiro lá fora vi no jornal também bom ah isso é caricato é caricato portanto outras questões que não se entendem nós o preço de uma propina por exemplo já voltámos desse curso de medicina é inferior não é verdade ao preço que se paga da mensalidade de uma creche ou de uma escola de um ensino primário privada quer dizer eu não me queixo muitas vezes por pagar pelo meu filho 50 60 70 pela creche mas acho caro pagar por exemplo mais que 30 mil ou 35 mil coisas numa universidade como se a estrutura de custos de uma universidade fosse igual à estrutura de custos de uma creche não faz sentido portanto estes são problemas que me parece que temos que procurar resolver não podemos fazer por exemplo do ensino superior a cesta básica e o que nós estamos precisando vamos falar do ensino superior eu gostaria ainda de tocar aqui em duas outras questões mais genéricas tocou na questão da formação dos professores o país vai fazer ou fez faz agora em novembro 46 anos de independência 46 anos quer dizer que foi ao longo desses anos que nós vimos degradar-se todo o sistema de educação mas é ao longo desses anos que se formaram também a maior parte dos professores que hoje estão na escola com todas as debilidades que efetivamente eles arrastaram nas mesmas condições em que estão a estudar outras crianças agora logo nós não podemos esperar a qualidade do professor é imperioso fazer-se um investimento sério aturado e comprometido com a formação efetivamente do ensino até por uma razão muito simples bom para já uma coisa se há coisa que a pessoa sempre encontra forma para arranjar um emprego é dar alas e também devo lhe dizer quem vem dar alas não encontra emprego em malade nenhum muitas vezes e a única solução é vir dar alas porque do resto não encontrou emprego então na primeira oportunidade que ele apanha ele vai embora portanto não é verdadeiramente um professor por vocação bom mas estas vocações deviam ser despertadas logo no ensino primário portanto o professor deveria ter isso e digo psicólogos etc portanto a vocação e digo isto porque o próprio ensino depois do ensino primário devia então como é que eu sei que aquele indivíduo devia ir para ali e não para ali ele não tem esse tipo de orientação vocacional e essa orientação vocacional é importante até para que o progresso dele tenha sucesso bom então nós temos todo este conjunto de problemas quer dizer educação é isto tudo do ponto de vista sistémico muitas vezes as pessoas pensam que a educação é apenas o professor e o aluno na sala de aula é uma perspectiva psicossocial só mas não o sistema todo da educação é demasiadamente complexo é uma ciência que se tem que realmente estudar são ciências da educação não é só pedagogia a pedagogia até nem é uma ciência é uma arte mas as ciências todas a psicologia da educação sociologia da educação história da educação a organização e estão quer dizer tudo isto são um conjunto de conhecimentos que nós temos que pôr à prova dentro da escola para resolver e articular também com os pais esse é outro problema nós não a escola não articula quer dizer não é porque a escola é feita não para as comunidades não é verdade as comunidades é que tem que funcionar quase em função de uma escola que é idealizada a partir de Luanda para todo um país e tem um sistema rígido que não permite realmente adaptações de caráter regional não permite portanto as pessoas o ensino é em português tudo bem a língua portuguesa é a língua de ensino tudo muito bem mas ele ali no interior não sei do Biel lá mais à frente que se calhar não fala português nós olhamos para o nosso universo interior efetivamente concluímos e chegamos a essa conclusão ele não fala português portanto o diálogo pedagógico que ele devia de ter não é verdade muitas vezes tem interferências enormes para aprendizar então é a mesma coisa de me agarrarem em mim e disser você agora vai aprender tudo agora em chinês claro se eu não dominar a língua não tiver competência dessa língua não comunico e comunicação é em si mas mais do que a língua depois outros aspectos todos à volta claro que é a questão do conhecido para o desconhecido do próximo para o afestado do simples para o complexo são princípios pedagógicos que eu tenho que aprender a fazer porque é que acontece se eu vou falar no livro o poema ou a da praia no Mochico não faz sentido eu tinha que falar lá das Xanas porque ele está a não sei quantos mil quilómetros da praia e do mar e portanto há uma série e tem realidades específicas ali que lhe permite ir do simples para o complexo do conhecido para o desconhecido do sei lá de uma série de situações indutivas que eu tenho que levar o aluno a aprender ninguém aprende o 10 se não conhecer antes o 2 e o 3 e o 4 portanto eu não posso dar saltos porque senão ele decora não aprende e ele não é como dizia Paulo Freire ele não é um depósito bancário que é onde a gente deposita lá o conhecimento aprender não é isso educação novos trilhos para o desenvolvimento a ideia central da sua obra desenvolvimento multilateral não é o pensamento só no olhar para o potencial económico para desenvolver o país não é tudo é nestas três vertentes do saber do saber fazer e do saber situar-se saber do ponto de vista epistemológico portanto do conhecimento científico saber fazer do ponto de vista pragmático e do saber situar-se do ponto de vista do cidadão do ponto de vista axiológico do ponto de vista da convivência da alteridade é esse o sentido que me parece da educação mas olhando para a nossa realidade de momento estamos em presença de uma relação conflituosa com a educação que temos muito dificilmente olharemos para a magnitude que o desenvolvimento encerra é quer dizer porque este portanto nós não temos nós tivemos uma filosofia de educação portanto de influência marxista até determinada altura e foi aí que mais ou menos as coisas funcionavam dentro daquele padrão mas sabia-se que era para ali a partir de 91 a gente perdeu-se não definimos o que é que nós queríamos nós estamos numa situação de neoliberalismo não é verdade com que livros com que adaptações dos programas com que olhar filosófico para a educação e para a formação deixou de haver até referência filosófica no estudo a determinado nível do inferno portanto nós temos de saber o que é que nós queremos portanto a primeira é o que é que se quer fazer a educação para quando e chegar a onde partindo do princípio com que filosofia não é verdade de pensamento de trabalho mais humanitária menos humanitária mais pragmática menos pragmática mais técnica menos técnica mais filosófica quer dizer isso nós temos que realmente pensar portanto isso é fruto de uma educação a filosofia da educação no seu todo bom e claro e depois vir cá abaixo e perceber o que se quer e fazer o caminho logo a partir do perfil do quadro que eu quero formar e em instituições também que nós temos saber qual é a filosofia de formação que eu quero para cada uma das instituições do que eu quero quer dizer nós não podem fazer tudo igual não podemos ter muitas instituições é copiar os currículos todos parecidos ou iguais uns para os outros não vai dar a funcionar o que tem que funcionar é eu penso na instituição que quer formar o tipo por exemplo de advogado é mais disto tem mais preocupações por exemplo com o direito mas não podemos falar de que haja um desnorte também não chegamos a tanto embora eu não estou a dizer desnorte quer dizer simplesmente as coisas estão a passar assim vamos lá ver se eu não tenho há uma coisa que referência a Seneca não há ventos favoráveis quando não se conhecem os caminhos se nós não tivemos os caminhos bem definidos não é verdade não há ventos favoráveis que nos ajudem portanto isto é de Seneca ou de Confúcio não sei mas nós temos que saber efetivamente quais são os caminhos que a gente quer para saber como é que vamos aproveitar sugere-me então uma questão não é tempo de parar e assumir uma agenda compromisso nacional para a educação é eu penso que é com envolvimento de todos sim recolhendo as opiniões de todos exatamente Estado com alta participação da sociedade civil nestas coisas com ampla discussão e diagnóstico sério da situação da educação que não é a simples recolha de contribuições não é a participação ativa inclusiva de todas as forças da sociedade para que nós efetivamente encontramos um exatamente as igrejas as associações portanto as boas práticas também educativas que a gente pode encontrar e encontrar em África também não é preciso ir só à Europa há boas práticas educativas em África porque nós damos a impressão que às vezes o nosso olhar vai para além do continente onde nós estamos eu penso que como africanos nós devemos pensar em nós necessariamente e no nosso desenvolvimento nós em África porque somos africanos então temos valores africanos a pensar e aprender para que estejamos de acordo com a conjuntura sociocultural em que estamos inseridos temos que pensar no mundo tudo bem porque o mundo nós não estamos isolados mas temos que ver esse mundo temos que ver África e temos que ver o nosso país através dos nossos próprios olhos isto é que me parece que é uma filosofia que no invés teremos de levar em conta porque senão nós não temos Norte não podemos andar ao sabor das vendas ou ao sabor das modas ou das marés de qualquer forma partindo do pressuposto que sim que se parta para a adoção de uma agenda de compromisso nacional sobre a educação o que vai acontecer é que vamos ter que começar em muitos casos vamos ter que começar quase de zero se calhar vamos ter que partir muita nós já fizemos isso que partir muita pedra também nós começámos a fazer isso e eu digo portanto por experiência do Ministério de Educação quando apareceu a questão dos objetivos do milênio e de educação para todos houve uma mesa redonda de educação para todos 1990 posso lhe dizer houve depois o exame ao sistema educativo 1992 houve depois um plano quadro de educação para todos 1995 houve depois uma estratégia nacional da educação até 2015 o problema depois é que não há dinheiro para cumprir os programas não há ou seja há mas não é prioritário para ele agora porque estes estudos essas coisas fizeram-se em determinada altura hoje é necessário voltar a fazer quer dizer nós seguimos por exemplo os exemplos objetivos do milênio a gente vai correr atrás mas a nossa agenda às vezes anda em função da agenda das Nações Unidas não anda em função da agenda própria que o país tem que ter sem perder de vista necessariamente as agendas das Nações Unidas e outras assim portanto e outras agendas africanas que também onde se discute da UNESCO onde se discute estas questões de educação temos que estar nelas temos que pensar nelas mas também temos efetivamente de pensar o que é melhor em termos de desenvolvimento e de formação aqui para o país porque a realidade social daqui não é igual a outras e mesmo no próprio país temos diversidades culturais diversidades linguísticas e isto tudo pesa em termos de conhecimento isso tudo em termos de formação agora cada um e repare nós já não podemos estar naquela coisa da opinião só eu acho que não há chismo nós temos um defeito muitas vezes muito grande que é pensar que opinião é ciência há muita gente eu dou a minha opinião parto do princípio que aquilo é ciência mas não a opinião vale o que vale e às vezes vale muito pouco portanto a opinião não é epístome a opinião também não é agnose então nós temos que de certa maneira atender estas coisas e estudar estas coisas com olhos de ver à luz da ciência à luz do conhecimento à luz das boas práticas educativas e não apenas no género de maré eu penso que eu acho que na minha opinião e a opinião vira muitas vezes ciência e não é isso se nós entendermos que o sistema está em crise e pelos vistos essa é uma opinião generalizada não só a educação a educação a saúde etc mas ok então vou estabelecer aqui dois termos de comparação numa situação de crise muito grave o mundo e nós particularmente vivemos estamos a ser confrontados com a pandemia investiu-se encontraram-se recursos exatamente para debelar e superar essa crise pronto leva o tempo que levar mas reconheceu-se que afinal de contas é preciso mas também é possível vamos arranjar recursos se chegamos ao ponto e reconhecemos que efetivamente há uma crise grande no setor da educação que também tem a ver com a nossa sobrevivência enquanto elementos identitários portanto valerá a pena fazer efetivamente também um esforço para encontrar recursos para alterar o quadro eu penso que sim as linhas de crédito na verdade não pode ser só orçamentos do Estado há linhas de crédito que se vai buscar a outros países etc bom portanto e também pensar até que ponto esses recursos que se foram buscar foram suficientemente bem aproveitados e que tiveram para os fins a que se destinam também este muitas vezes é um problema que se tem de pôr eu por exemplo no Brasil eu lembro-me que uma das questões que fazia aumentar o orçamento da educação era o total o lota a lota o lota e o jogo do bicho porque tinha que se pagar um porcento disso para fortalecer a educação era uma estratégia se houver aí o jogo não sei o que portanto daquele dinheiro uma porcentagem é para a educação por exemplo são estratégias educativas que a gente pode ter e que pode-se fazer mas para isso é preciso reconhecer que há necessidade de investir ali claro portanto o problema é a agenda se acharmos que as coisas estão bem se calhar não haverá essa opção o que nós podemos dizer é que dificilmente as coisas onde estiver bem acaba por o resto invadir e superlutar e estragar portanto nós temos um déficit enorme de procura do ensino primário e já começa a haver no ensino secundário também um déficit grande de procura ao qual o Estado não dá resposta a iniciativa privada aparece mas também não é suficientemente às vezes reconhecida o trabalho de quem investe na iniciativa privada porque eu vou a seguir subcarrego com impostos não é verdade e ponho tabelas em cima das porpinas pronto e o que é que acontece ele não consegue voltar a reinvestir não aguenta a estrutura de custos e depois talvez seja melhor transformar aquilo numa pastelaria ou num hotel ou qualquer coisa da cirurgia portanto tem que haver interesse em pensar que o setor privado é de interesse público não é público mas é de interesse público que é outra coisa portanto são as clínicas como é muita outra coisa portanto se nós pensarmos num interesse público portanto damos a esse interesse público possivelmente um estatuto e formas de ele poder resolver o problema da melhor forma não eu não tenho condições como estou a dizer do ponto de vista público porque nem o orçamento me permite e tenho esta dificuldade eu tenho uma saída através dos privados eu posso claro eu tenho que cumprir com um determinado tipo de regras com um determinado tipo de legislação que é claro certo mas eu não posso abafá-lo de maneira nenhuma de modo a que ele não dê resposta porque até os professores que ele tem lá ele não consegue de certa maneira valorizar porque os bons depois acabam por fugir e depois tem que se apanhar aquilo que se encontra portanto e andamos nesta roda viva portanto eu penso que se eu olhar com a educação com outros olhos nós podemos resolver grande parte dos nossos problemas portanto temos sobretudo uma população muito jovem e essa população muito jovem pode estar futuramente comprometida também com a educação um dos grandes defeitos antigamente era pensar que a educação era um setor que só gasta e falava-se que não era um setor produtivo repara o professor começou por ser o combatente da linha da frente quem não valorizou o professor como combatente da linha da frente estava mas hoje o professor está bem na linha da retaguarda ou se calhar nem está posicionado se calhar nem está posicionado então vamos então para um breve intervalo voltaremos depois à nossa conversa na segunda parte caro telespectador nós vamos para um breve intervalo e voltamos a seguir regressamos para a segunda parte desta edição de Grande Entrevista na qual estou à conversa com Filipe Zau investigador em ciências de educação professor, autor e compositor dedicamos a primeira parte essencialmente as questões de educação não as esgotamos e para retomar o fio a meada para quem efetivamente ou seja a questão para quem efetivamente estudou em condições como aquelas em que nós estudamos não seria um bom ponto de partida para já pensar em resgatar algumas das coisas que nós tínhamos efetivamente o respeito pela escola o respeito pelo professor quer dizer olhamos para determinadas escolas aqui em Luanda onde nós estamos e vemos gangos grupos consomem droga andam coisas põem em causa a segurança dos alunos dos professores e aparentemente as coisas ficam assim as pessoas estão lá estão lá os anos que estão como se vivessem ali portanto é imperioso também tocar-se nessa questão desde logo é se a questão é educativa não faz sentido quer dizer é um contracenso ter-se gangues de indivíduos em situação de crimes é que eles tomaram conta das instalações escolares em muitos lugares acho penso que há uma brigada de polícia específica para acompanhar as questões das instituições escolares pelo menos eu tenho também conhecimento disso houve uma tentativa eu penso que a uma determinada altura participa em algumas regiões em que houve uma tentativa com brigadas de polícia dedicada às instituições em apoiar bom mas também não está a ser fácil por exemplo nós tínhamos na minha universidade um problema grande que era o assalto aos alunos à saída os alunos eram a constantemente estar assaltados não há luz onde devia de haver assaltos os alunos às tantas ficavam sem os carros sem não sei o que mesmo a nível superior nós tínhamos esse problema mas a determinada altura nós tínhamos que comprar o local para ter o polícia etc bom temos os guardas mas às vezes também não conseguem resolver porque o problema está às vezes à saída não há luz não sei o que apanham o grupo de alunos são assaltados e tal nós temos uma situação de alta criminalidade aí há a solta e portanto as instituições onde saem os alunos na verdade coitados às vezes à noite por isso é que os alunos também fogem hoje em dia de estudar à noite porque não há segurança portanto os problemas não há segurança não há luz e os problemas a gente vê os assaltos que há no dia a dia e portanto os estudantes também coitados não têm esse tipo de problemas também e os professores também não só os estudantes mas também os professores ou qualquer qualquer responsável também académico que esteja ou administrativo que esteja nessa hora e às vezes até é de dia que isso acontece e às vezes dentro das próprias instalações da escola dentro da própria instituição também já aconteceu encontrar-se um indivíduo vai-se abrir a porta só lá um indivíduo já com o computador já a tentar levar o telefone não sei bom mas também temos uma situação de pobreza que nós não tínhamos no nosso tempo a este nível diga-se passagem nós hoje hoje se falar em situações de pobreza enormes de crianças a comer no lixo e a disputar lixo pronto isto penso que é uma coisa que ultrapassa o submundo do suportável do ponto de vista moral do ponto de vista da solidariedade humana nós não podemos entender uma situação de fome que chegue a isto mas eu penso que há um maior controle por exemplo de situações de esporpinas e a cesta básica vai por aí fora os medicamentos vão por aí fora e portanto o que é de preço vigiado acabou por ser fixo e o que é de fixo não é vigiado esse é que é o problema então nós temos questões que têm que ser vistas com com muita cautela portanto a questão da fome vamos dizê-la não é só da extrema pobreza temos extrema pobreza mas alguns vídeos que me mandaram algumas reportagens que eu já vi ultimamente até no Ampo crianças a disputar lixo já vi aqui no Manda também sim nós vemos isso então temos que admitir quer dizer isto enquanto académico eu só posso ter essa leitura sociológica sou obrigado a tê-la porque a academia é academia e portanto eu tenho que ter uma visão objetiva da realidade não é? não posso ter uma visão fantasiosa da realidade mas tudo isso repercute-se na sociedade e portanto e chega à escola e chega às instituições e temos que de certa maneira ter alguma mão e algum sentido prático para podermos criar sinergias para irmos debulando este tipo de situações a curto a médio mas com um plano com um plano específico Filipe Zal o ensino superior em Angola é muito mau? o ensino superior em Angola tem duas situações quer dizer se me disser o ensino superior em Angola é mau é todo mau não sei se for todo mau não tínhamos uma ministra das finanças que estudou aqui é ministra das finanças aqui foi professora de uma instituição como a católica e eu reconheço bom tenho portanto alunos que passaram por exemplo pela minha universidade que estão um deles ouvi dizer que é secretário de Estado fiquei muito feliz com isso portanto o problema é os bons e os poucos muitas vezes que aparecem são do número reduzido e não dão vazão às necessidades agora dizer-me sim mas o ensino e quando eu falo em ensino eu quero falar nas universidades todas e nos institutos superiores politécnicos que problemas efetivamente têm que não concorrem para a qualidade do ensino como deveriam de facto concorrer apesar dos esforços com os limites e com as dificuldades que têm vamos lá ver se eu pensar no professor do ensino superior muitas vezes ele tem conhecimento da matéria mas não tem a competência profissional para trabalhar e às vezes no ensino superior acha que isso não é necessário apesar da Unesco já ter feito referência a dizer isso problema também como já falei do saber estar sociológico na sua relação com os alunos ou com as alunas muitas vezes também se coloca são muito novos mas também da parte dos estudantes ou das estudantes às vezes também o comportamento não é o melhor porque como quer passar tudo vale e às vezes nem sempre tem vontade de querer se esforçar para estudar então recorre à fraude académica pronto gestões de fraude académica muitas vezes o problema então está nos professores ou está nos currículos os currículos também temos que ver tudo de forma sistémica vamos lá ver os currículos quando nós pensamos no currículo eu pergunto imediatamente não é só a articulação do currículo pode ter o melhor currículo até às vezes porque o currículo muitas vezes não é estudado em função da realidade mas é adaptado ou copiado de algum sítio muitas vezes mais copiado de outros currículos de outros países bom mas isso responde isso dá resposta efetiva aos problemas reais que queremos resolver no país isso é que nós temos que saber se com esses porque quando eu estou com os empresários eu neste momento estou a trabalhar nesse sentido ligação com empresários e o que é que me interessa que eles me digam na prática nos estágios que resolvem que vão tendo com estudantes finalistas que me digam este indivíduo é bom nisto e nisto e nisto mas é péssimo ou tem mal isto para ter emprego aqui futuramente ele precisava mais isto e é com isto que a gente acerta com isto a gente vai ao currículo à grelha curricular e compensa faz os ajustes necessários isso é que me parece que tem que haver uma articulação entre a academia e as empresas e o empresariado essa ligação entre a academia e o empresariado é que traz subsídios mútuos porque muitas vezes o empresário na verdade ele não não conhece e vai de ouvir dizer ah isto está tudo muito mal então ele não dá procura por aí pois mas a universidade está aí mas não há a desejada relação entre a universidade e a sociedade não não há empresariado exato a universidade trabalha muito fechada entre muros muito fechada em si quer dizer muito voltada para dentro a partir de um hipotético na verdade currículo ideal que pressupõe que dá resposta aos problemas rurais da sociedade cá fora os empresários desconhecem o que se faz as academias porque elas estão fechadas em si e muitas vezes trabalham em função de um sentido lógico mas muito olhando mais para fora do que olhando para dentro em Angola em tempos havia referências às cinco grandes universidades eram cinco as melhores universidades que nós tínhamos o que é que efetivamente elas têm e que as outras não têm bom eu penso que a determinada altura algumas universidades conseguiram congregar um conjunto de professores com alguma experiência que ainda se vão dedicando à educação perco por uma questão de vocação e lá vão estando não é posso lhe dizer muitas vezes pelo salário que recebem mas é pela vocação que vão tendo para ensinar esta coisa de ser professor é sobretudo vocação porque se fosse só pelo salário muitos não estariam lá e portanto ele deveria ser muito mais respeitado do que é segundo problema que eles podem efetivamente ter em termos académicos portanto do conhecimento que tinham muitos até vieram ou trabalham às vezes no público e também trabalham no privado e portanto a qualidade acaba por andar por ela eu por exemplo também dou aulas de mestrado como professor convidado na Universidade de Agostinho Neto bom como também dou aulas na minha Universidade quando tenho mais espaço e tenho tempo consigo dar mas há outros aspectos que me parecem que nós temos que fazer a Universidade é mais do que o ensino a Universidade é também investigação porque a inovação não podemos saber era o tópico que eu lhe queria colocar a seguir portanto faz-se investigação científica a nível da Universidade pouco porque a investigação implica dinheiro e não há dinheiro na verdade para a investigação e portanto se não há dinheiro para a investigação é pouco há alguns projetos qual dos ramos de saber é onde se tem feito mais investigação em termos de se eu me falar eu tenho que falar em centros há centros que trabalham este ano por exemplo foi uma grande referência até no Prémio Nacional de Cultura e Arte e de Investigação o Prémio de Investigação Científica como ao Centro de Estudos de Investigação Científica da Católica e como muito bem porque realmente é a principal referência que há também em termos de investigação científica exatamente é realmente a Católica mas a Católica vivia de financiamento externo nomeadamente da Noruega tem projetos com a Noruega e portanto tem esse financiamento externo que lhe permite trabalhar mas quando se trabalha em investigação eu consigo inovação eu trago conteúdos novos e este é o grande problema é que muitas vezes a universidade não é melhor pela falta de investigação e começa a fazer do ensino como se fosse uma catequese uma cartilha de catequese da Grelha ensina aquilo que já se ensinava há 10 há 15 o professor que vai lá torna a ensinar aquilo que já passou às vezes de moda que já não interessa o caráter inovador o caráter inovador o caráter inovador do ensino parte necessariamente das iniciativas da investigação a universidade não pode ser vista como um mercado de trabalho para o mercado de trabalho a principal função da universidade é a investigação claro como estamos estamos a sair praticamente ou estamos na era da industrialização e simultaneamente na era do conhecimento o emprego hoje em dia com as novas tecnologias de educação etc começa a reclamar por mais conhecimento e aí a universidade também responde mas ela não pode se não podemos pensar que o primeiro destino de uma universidade do ensino técnico profissional de um instituto superior politécnico é investigação científica investigação tecnológica e é por aí que nós devemos andar agora o entendimento temos aqui é outro é e aí a prática mostra de alguma forma isso claro no entanto temos 45 institutos médios técnicos técnicos profissionais que não estão a render a capacidade que deveriam de render eu conheço alguns com capacidade de 2 mil pessoas de não sei o que com internato com campo de jogos eu conheci o do Andulo foi o que eu conheci melhor temos alguns aí mas o que é que acontece estamos a fazer está a falar de institutos públicos públicos exatamente públicos mas eles são sítios de passagem para ir para a universidade o que não pode ser porque se criaram no sistema três ramos um vai pelo geral outro vai pelo ensino técnico profissional o outro era o normal que normalmente é para a formação de professores tudo bem mas a partir da sexta classe o aluno sabe escolher o que se não tiver orientação vocacional e mesmo quando ele chega à universidade muitas vezes ele não sabe o curso que vai escolher normalmente escolhe o mesmo curso direito porque quer ser doutor comunicação social porque aparece na televisão é visto e tal e portanto tem uma dinâmica que vai de acordo com com o protagonismo que ele possa ter mais ou menos ou gestão porque diz que se ganha muito dinheiro são os cursos com mais saída não é? não com mais gente quem? quer dizer mas depois no mercado de trabalho vamos ver que depois acaba o curso muitas vezes está no supermercado portanto mas porquê? porque não há orientação e se estiver no supermercado vá lá ao menos tem emprego não está na rua não está na rua mas não podemos estar de certa mas é o subemprego o que não podemos é de certa maneira estar a formar para o subemprego e para o desemprego não faz sentido portanto certificar para aí a função social das universidades a função social dos institutos perdem-se automaticamente então nós temos que ter esta ligação próxima do mercado de trabalho muito próxima dos empresários saber o que é que eles querem o que é que eles precisam e acertar o tiro da grelha curricular de acordo àquilo que vá de encontro ao progresso social e ao progresso económico aliás ao progresso económico para que haja progresso social isso é indispensável agora se nós começamos a trabalhar para o nosso umbigo académico e só para publicar nas revistas científicas indexadas e eu dizer olha acho que não chega não chega para aí mas concorro porque quando a gente está a fazer isso está a trabalhar para a inovação agora também depois não há divulgação suficiente interna nós temos por exemplo a revista da da faculdade de ciências sociais com o professor Cajibanga com o professor Paulo Carvalho que há muito tempo até nem tem aparecido mas havia a prensa não sei se há mais revistas por exemplo quem publica com frequência é realmente o Seik da Católica depois da Católica os seus relatórios são relatórios sérios mas depois que impacto é que tem esses relatórios essa informação o resultado dessa investigação toda eu penso que do ponto de vista eu penso que devia ser aproveitado sobretudo muito para análise política até das coisas portanto são estudos sobretudo objetivos independentes de informação mas é onde está o paradoxo depois quer dizer como são é o resultado de pesquisas independentes políticas portanto depois choca efetivamente com aquilo que é o objetivo político de quem analisa e de quem tem que tomar decisões portanto nem sempre são do agrado se quisermos de quem tem que tomar decisões políticas já sentiu isso não ponto necessariamente que sim portanto vamos lá ver a academia não trabalha para o interesse político de quem quer que seja trabalha para a objetividade portanto ele trabalha em função de alguma coisa claro que depois eu posso ser ou quem quiser pode ser um académico na política e daí mas uma coisa por muito que eu desvie faça o meu desvio padrão eu se não tiver um ponto de referência mesmo que eu queira desviar dali eu tenho que saber na verdade o que é que se pensa repara eu penso que o maior papel da política é saber ouvir não é pôr de lado a informação que me pode ser útil eu tenho que ouvir tudo e aproveitar depois o que melhor mas para isso eu preciso fazer uma análise despretenciosa eu tenho que se calhar para ter capacidade de interiorizar de incorporar toda aquela informação toda aquela informação que está ali claro mas vamos lá ver eu não posso dispensar de maneira nenhuma informação relevante a informação académica é sempre uma informação relevante agora ela é aproveitada ou não quer dizer arrapar uma coisa digo-lhe uma coisa nós estamos a falar aqui de educação estou-lhe a dar todos estes dados eu não tenho a certeza não sei mas muito provavelmente do ponto de vista político podem dizer não sei o que mas não é isso que a gente quer isso não é isso que a gente quer isso que portanto qualquer estratégia da base desse diagnóstico que se possa fazer a necessidade de ver onde estão efetivamente os problemas a nível macro a nível meso a nível microsociológico a relação é um professor aluno no seu ponto de vista da comunicação eu não o faço portanto quer dizer mas o que não me canso dizer quer dizer que não há material à disposição esse já é um segundo problema quer dizer do ponto de vista académico coloca-se o material à disposição agora o aproveitamento desse material é como o livro que a universidade tem que disponibilizar o resultado das suas pesquisas das suas investigações que também não temos praticamente eu posso comprar vários livros mas eu leio aquilo que eu quero assim sendo o que é que justifica nós termos tantas instituições de ensino superior se efetivamente se efetivamente o trabalho para o qual deviam estar virados não é realizado e são cheias e o que é certo é que são cheias não são tantas como se parece como parece não são e por outro lado eu como falámos há muito poucas a fazer investigação a fazer repetição de conhecimento sim bom e isso porque nós estamos mais preocupados com a certificação do que com o conhecimento com o conhecimento se nós portanto as pessoas mesmo os alunos que vão lá não estão muito preocupados com o saber ele está a passar da prova e depois ter a certificação e poder exibir exato depois não e é o cartão o passaporte para chegar a um emprego mas depois aí é que a verdadeira avaliação aparece aí é que é o problema ele vai copiando vai brincando mas depois na vida a avaliação da vida não permite cábulas esse é que é o grande problema o conhecimento é dinâmico nós estamos numa sociedade hoje em dia onde as mutações se fazem e acontecem de forma muito rápida o que hoje parece que é atual daqui a dois dias ou não sei o que já pode estar desatualizado e nós se não acompanhamos esse ritmo vamos ficando para trás e o fosso que nos separa dos países desenvolvidos vai aumentando portanto esse é que é o problema que me parece não há desenvolvimento sem conhecimento o conhecimento é nas instituições que é feito as instituições têm que se apostar nelas para que produzam os efeitos de conhecimento que nós necessitamos com as pessoas competentemente preparadas para que deem respostas adequadas aos problemas da vida real e social onde estamos inseridos isso é que temos que fazer não há outra maneira não há outro caminho hoje em era do conhecimento não há quer dizer hoje o indivíduo que não saiba por exemplo conduzir um carro que não saiba mexer no computador não vai longe não pode fazer nada não desenvolve quer dizer pode ter 30 mil secretárias hoje em dia que não funciona portanto hoje em dia há coisas minimamente que tivemos que acompanhar e tivemos que nos adaptar portanto nós temos que perceber até determinada altura quais são as vertentes de uma educação para o desenvolvimento assim dizer pronto eu posso dizer adaptação à realidade democracia solidariedade do ponto de vista mais específico educação até para o consumo educação intercultural educação ambiental educação para as mulheres porque a mulher é um agente estratégico de democracia e um agente estratégico de desenvolvimento pronto dei aqui portanto a questão da população à assunção da paternidade e da maternidade responsável por exemplo portanto estou a dar algumas coisas que concorrem do ponto de vista filosófico para uma educação para o desenvolvimento todas essas interessam ou interessam mais algumas ou menos não interessam portanto isto para quê? para que nós tenhamos também princípios é que tenhamos que olhar princípio do primado da paz é importante estamos a falar da paz é importante falarmos do Estado de Direito Democrático é importante falar nos direitos humanos é importante falar na justiça social tudo isto nós falamos do dia ao dia falamos de corrupção falamos de justiça social falamos de direitos humanos falamos de um indivíduo que bateu que fez que fez não sei o que falamos de democracia estamos a falar de eleições estamos a falar do respeito alteração de poder direitos direitos políticos e sociais falamos de paz estamos a sair de uma guerra e não há desenvolvimento sem paz portanto nós temos que ter um conjunto de princípios e temos que ter vertentes de uma educação de desenvolvimento que façam parte da nossa filosofia de trabalho a partir daí os currículos que vamos colocar é por esta via que a universidade se vai abrir para a sociedade ou que a universidade será melhor aceita pela sociedade eu penso que isso é um ponto de discussão nós temos que ter pontos de discussão até não só a nível da sociedade do Estado mas também da sociedade civil que caminhos devemos traçar para o desenvolvimento muitas vezes a sociedade civil participa de forma desinteressada se vir com os caminhos que vai desenvolver ela possa vir a beneficiar para isso até na construção de uma escola podem os pais trabalhar em vez de partir se virem que de facto estão a contribuir para a educação dos seus filhos e que os seus filhos poderão ser melhores aí podiam fazer porque se a escola também trabalhar com os pais nesse sentido pode ser feito não é apenas porque a escola está lá não o pai fala mal que tem vergonha de ir à escola porque não fala português mas a escola também não fala a língua dele e ele portanto quer dizer tem que se criar dinâmicas sociais não é verdade não só políticas públicas dinâmicas de comunidades para que realmente haja a interligação entre tudo isto que nós estamos a falar em função de objetivos comuns no imediato a universidade às universidades a universidade em Angola está em condições de responder prontamente ao desafio que o presidente da república lançou no sentido de efetivamente a universidade ser mais participativa em relação no atendimento das grandes questões nacionais ela só pode fazer isso quer dizer não há outro caminho ela tem que se adaptar ela tem que se adaptar e tem que fazer isto tem que sair do seu casulo pois o casulo é a gente cursar só para dentro quer dizer a gente só ver o resultado para dentro e ver muitas vezes de forma discriminada por exemplo o que é público daquilo que é privado hoje numa economia de mercado é perigoso isso já não estamos quer dizer não podemos pôr o país todo na terceira república e a educação andar ainda na primeira não faz sentido portanto quem pode ajudar que ajude tem é que ter regras o problema não é evitar é há regras e as regras têm que ser cumpridas portanto estes são princípios que nós devemos ter e devemos trabalhar em conjunto portanto não há outra forma as igrejas estão a trabalhar aí estão aí algumas igrejas há universidades portanto religiosas que têm que trabalhar e que têm que trabalhar necessariamente todos com as regras bom e também considerar todo o ensino uma prioridade dentro da agenda não é verdade que falámos anteriormente mas também dar a possibilidade aos que investem nas questões da educação não ficarem com cargas por exemplo exageradas de tributação iguais a uma fábrica de cerveja isso é que não faz sentido não é verdade se eu valorizo mais porque assim quem ganha é a fábrica de cerveja não é um interesse público da educação e ganha mais alcoólicos mas na nossa sociedade também consome-se mais álcool mais cerveja se calhar do conhecimento portanto será essa a lógica pois aí é porque está invertida pois aí é que está invertida não até que se pode as duas coisas não são incompatíveis o problema é muitas vezes porque também às vezes se consome-se demais e não na medida porque também não há educação para isso bom e isto tudo se mais voltas que a gente dá vai sempre parar uma coisa educação formação inovação investigação quer dizer vamos derrudamos e acabamos de ver que todas as coisas estão à falta do mesmo eixo comum e que portanto nós temos que ir por aí agora quando o presidente realmente titular do presidente educativo diz isso eu digo mesmo quer dizer esse é o discurso de há muito tempo é verdade a educação não é um setor que só gasta é um setor que reproduz quadros de investimento sério e investimento com retorno garantido e é que isso é que as pessoas muitas vezes lhe digam é o único investimento que tem retorno garantido porque com os quadros com o que forma etc com a pobreza que diminui não é verdade com a fome que diminui porque se defende melhor o indivíduo formado há mais produtividade há mais produção tudo isto gira depois naturalmente portanto é o único é o único setor que garante investimento garantido seguro porque dá retorno realmente dos quadros que depois são necessários para para as empresas para o trabalho e para a riqueza que se deve fazer no contexto atual a universidade católica vai continuar a ser a universidade de lida em termos de qualidade eu penso neste momento é que tem melhores condições nesse sentido para ser honesto eu sou reitor de uma universidade concorrente não são só condições de infraestrutura é condições não perdão vamos lá ver a igreja católica é uma instituição antiga é uma instituição antiga há igrejas católicas a igreja católica exato há universidades católicas em todo o mundo quase e tem uma experiência eu conheço muitos bons quadros lá alguns são meus colegas a vice-reitora por exemplo da universidade católica minha amiga minha colega desde 1979 trabalhar juntos com o mundo bom tenho uma boa relação imensa quer com o reitor quer com outros colegas eu próprio sou convidado muitas vezes para participar em fóruns em conferências da universidade católica e vice-versa nós pertencemos a uma coisa chamada G4 G4 é grupo começou por ser o grupo de quatro universidades mas eu falava de cinco afinal são quatro são cinco mas começaram quatro mas manteve-se o G4 hoje são pela ordem a universidade católica a universidade de Gregório Semento a universidade independente de Angola a UPRA e entrou o ano passado a universidade Oscar Ribas portanto nós reunimos porque estamos próximos são um fórum de concertação também se quisermos somos um think tank um fórum de concertação mas também formamos programas por exemplo nós começamos por criar um programa todo o nosso professor até 2022 se não tiver capacitação profissional não trabalha nas nossas universidades porquê? porque o professor é o responsável pela dinâmica da aprendizagem se ele não está suficientemente preparado não basta o conhecimento que ele tem de saber quer dizer há uma coisa que muitas vezes a gente escolhe essa educação esta ideia que qualquer indivíduo desde que saiba o que vai ensinar pois serve para o professor para o professor universitário há coisas que temos de chamar e passa a ser chamada imediatamente professor não é porque na prática quer dizer podemos dar-lhe o título mas não é um professor profissionalizado a profissionalização é muito importante um médico um médico não é um quimbanda um quimbanda pode até resolver os problemas de saúde de muita gente mas se não frequentar uma instituição de formação não é considerado médico como a tal bom então a mesma coisa acontece na educação não é verdade o indivíduo que dá aulas não é verdade pode até resolver problemas de de aprendizagem dos alunos durante algum tempo mas ele não se transforma automaticamente um professor ele talvez seja o quimbanda da educação entretanto que vai vir então nós temos que profissionalizar as pessoas outra questão que temos que ver a questão da investigação vamos ver o G4 ou o G portanto com estas cinco diversidades vai levando questões preocupadas voltadas para a qualidade do ensino mas a ESPA também começa a fazer isso eu sou presidente da associação das instituições de instituição privada e portanto nós neste momento estamos também com preocupações ligadas por exemplo formação no ensino à distância e começamos com cursos de formação no ensino à distância com a universidade aberta em Portugal portanto a partir de determinada altura vamos ver como cobrimos mais alunos cobrimos mais necessidades através do ensino à distância portanto tudo isto gira em termos da qualidade do ensino da maior abrangência que podemos dar em relação aos alunos e no fundo solucionar o problema da aquisição de maior número de conhecimento às pessoas há uma vertente artística do Filipe Zau que as pessoas conhecem sim continua no ativo nessa sua atividade de artista fez uma pausa não eu fiz agora com o Filipe Moquenga um último trabalho até ao momento vamos lá ver esta coisa da música são lobbies que a gente cria e que vai utilizando portanto nós fizemos o canto terceiro da Sareio Encanto já fizemos o 1 fizemos o 2 e fizemos o 3 o disco está pronto é um CD que está em Portugal na FNAC fizemos um áudio portanto livro portanto livro com o CD portanto o canto da Sareia já vai na terceira vai na terceira edição agora estamos a tentar ver se conseguimos que a pandemia passe para a gente o lançar aqui porque não temos condições e o disco está na FNAC depois está à venda mas portanto os cantos não foi vendido aqui ainda não não só está a ver as pessoas vão comprando pela internet e está na FNAC em Lisboa mas do resto nós nem participámos do lançamento foi por Ebinar que participámos hoje por acaso falei com com a editora a ver como é que se resolve esta questão porque trazer para aqui não adianta porque não temos local para fazer um lançamento para depois vender porque as questões de biossegurança não permitem mas pronto tão logo que seja possível também eu acredito que sim está pelo menos pela internet é possível adquirir mas para mim é um hobby quer dizer como o King é uma profissão que ele leva mais a sério porque ele só faz isso eu vou fazendo várias coisas na vida entre elas essa não é verdade pelo menos vou estando ocupado em tempo de pandemia pois teve uma experiência com o Douro Negro também tive há muitos anos portanto eu comecei praticamente a música africana a tocar música africana porque antes não tocava com o Douro Negro portanto numa coisa chamada Black Ground e tive com eles na Alemanha na Bélgica no Festival de Penóculos Ut com o Água Viva com o Grande Água Viva aquele grupo e depois durou algum tempo num restaurante chamado de Sanzala em que tocavamos portanto todos era um grupo grande tinha mais ou menos a visão dos grandes musicais do Hair Jesus Christ Superstar portanto essa grande ideia que deu no facto origem a esta ideia do canto da sereia que é esta ideia de fazer um litro musical onde há uma componente literária é uma componente musical e há uma componente teatral que depois já foi exibida na Expo 98 na altura que não é muito desenvolvido aqui porém não eu cansei-me um bocado desta questão de fazer uma canção meu amor anda cá depois outra vem cá vem cá meu amor e já lá vão duas meu amor estamos juntos meu amor não então eu acho que da primeira música à última do disco há uma história há todo um conjunto até se é a particular a diferença que se pode notar no nosso conteúdo eu penso que sim esta é a diferença quer dizer nós estamos preocupados realmente depois de vermos isto fazer obra musical fazer coisas de referência não estamos preocupados com o comércio com a lógica pelo menos eu não estou e penso que o pequeno também não está preocupado com o imediatismo no comércio porque se fosse assim a gente talvez fizesse 5 ou 10 canções por dia porque com os mesmos acordes não quer dizer trabalhamos há uma instrumentalização forte por exemplo este disco tem músicos que estavam em Paris músicos que estavam nos Estados Unidos na Alemanha em Portugal quer dizer fomos buscar músicos que queríamos tem e interessante porque teve um vamos lá ver um um maestro podemos assim dizer o nosso o nosso produtor musical que é uma pessoa nova cheia de dinamismo o Nino Jazz o nome dele não é Nino Jazz ele é Adilson de Sousa mas ele bom quando soube de chamar Adilson de Sousa ele não responde Nino Jazz e tal tudo gente da idade dos nossos filhos e esta tem sido uma característica que nós temos feito nós respeitamos educamos com gente da nossa idade mas sobretudo nós estamos numa idade em que temos algum conhecimento mas falta-nos a energia jovem e vamos buscar uns músicos mais jovens para nos trazer realmente a energia que já nos vem faltando com a idade e nos dar a força e o vigor muitas vezes de coisas que são imaginadas não é verdade mas não tem a inovação não tem o conhecimento não tem a sensibilidade dos jovens o que torna as músicas atuais com mais tempo de duração referiu a bocado a expressão imediatista não foi para dizer que a música olhando para as expressões de arte que nós temos para as manifestações de arte que temos a música que se faz nesse momento é muito imediatista sim há coisas que são há coisas boas há coisas mais ou menos boas e também há coisas muito más por maior número há duas coisas eu entendo vamos lá ver tal como a gente fala de educação também podemos falar de música o que é uma música que eu entendo que seja música de qualidade a música tem vários componentes letra então o sentido poético o sentido lírico é importante que eu a perceba que tenha e que esteja bem arrumada melodia harmonia ritmo bom às vezes as quatro componentes todas ao mesmo tempo às vezes não jogam mas pelo menos três delas tem que estar duas três delas bem agora às vezes eu tenho muito ritmo e às vezes do próprio computador programado uma letra que às vezes eu não entendo metade do que se diz lá não é verdade e dois acordos também são tendências dos tempos ou é resultado eventualmente de um déficit de formação é quantas escolas de música nós temos aqui no país a funcionar que os músicos aprendem quer dizer é que já nem pelo autodidatismo porque há músicos que aprendem pelo autodidatismo e temos gente muito boa eu posso falar de gente nova muito boa que nem é da minha e que eu vou a um concerto com muito gosto pois porque a tentação às vezes ouvir essa sua apreciação é que o Filipe Chá já tem mais já tem 70 quer dizer pois é ele está deslocado no tempo ele não percebe agora as novas tendências não é uma questão pois lá está há duas pois a questão das novas tendências muitas vezes é um mero pacote comercial que as pessoas aderem ou não é o consumismo eu falei antes na educação para o consumo a educação para o consumo também aparece nestas questões do culturais e eu tenho que aprender não é fazer qualquer coisa e vender porque é assim o que é melhor isso mesmo na publicidade nós temos a publicidade e podemos vender maus produtos com uma boa publicidade e vendemos mas não duram pois muito mais tempo porque as pessoas depois também chegam a uma determinada altura não consomem mas na música é isso vamos lá ver uma boa música perdura sempre porque há sempre alguém que lhe vai dando o seu devido valor e o seu devido respeito né e isto quem é bom é mesmo mesmo e fica e permanece quer dizer sei lá eu sei lá posso ir porque eu tenho medo depois de agora de não citar alguém porque aí fica um bocado então por isso é que eu sou uma refugiada aí nos mais novos porque fica mais fácil pronto falei do maestro aí mas há outros quer dizer eu posso falar de um Toti Samet por exemplo fantástico quer dizer posso falar de uma Sandra Cordeiro posso falar da Africanita quer dizer sei lá quer dizer são dos mais novos da minha idade pessoas que se for necessário Celda Garicina Dime Toti Samet o Tó Tó quer dizer eu vou ver Garicina Dime depois já vou ver e fico a olhar e gosto imenso mas tem mais tem algum conflito com Kuduro não entendo muita coisa quer dizer o problema do não tenho conflito absolutamente agora não me estou para já nem a ver dançar Kuduro porque não me estou a ver porque a determinada altura mais ou menos interpretar a mensagem o enquadrar a sua manifestação o problema que está ali muitas vezes no Kuduro é que eu não sei onde há performance e onde há música pelas coisas que eu escolhi por exemplo eu sou um indivíduo que gosto de ouvir para aprender música de jazz eu ouço música tem muitos acordos e até acordos dissonantes mistura de acordos dissonantes com acordos simples tem essa preferência educativa eu estive na escola de música de Brasília dois anos aprendi música atua vez só feijo isto tudo aprende-se agora dizer não a espontaneidade da manifestação não é rítmica e não é um elemento a considerar por exemplo eu vejo muita coisa muito igual quer dizer a sensação que eu tenho muitas vezes do ponto de vista auditivo fecho os olhos e e não estou lá não estou lá por uma questão de opção não estou a rejeitar sim claro por uma questão de opção minha quer dizer nem toda a gente gosta do amarelo nem toda a gente gosta do azul portanto a mim vamos lá ver a estética do Kudur a estética estou a falar de estética portanto não encaixa com 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 as minhas preferências musicais se me falar portanto de outros indivíduos que me possa falar por exemplo eu falei sei lá da Sandra ou a minha ligação por exemplo com o Filipe Mouquenga que é já já estou ali já um bocado para os mais velhos Carlos Lopes portanto são indivíduos que trabalham fortemente a harmonia trabalham fortemente a melodia não é uma música que entre fácil porque não é mas eu sei que as coisas que lá estão estão lá porque também não é fácil ouvir uma música clássica e apanhar do princípio e ficar logo lá agora há músicas que ainda não acabaram começaram eu já sei o que é que vai dar tudo porque é intuitivo toda essa sequência e portanto não me traz surpresas e não me trazendo surpresas eu deixo-me acompanhar e interessar é como um bom livro um bom livro tem que ter algum impacto tem que me prender tem que me motivar porque não é o livro de investigação científica certamente porque esse tem outro tipo de olhar mas bom livro de literatura um bom livro de literatura é por exemplo também um ramo que infelizmente não não tem sido bem desenvolvido na nossa realidade pois não há livros portanto exatamente a escrita a escrita a literatura etc e a leitura quer dizer portanto há aqui também uma dificuldade de se encaixarem não o problema é que é pouca não há livros quer dizer e sobretudo hoje em dia para editar um livro é um problema a pessoa quase é que tem que pagar o livro para poder editar quer dizer bom eu não tenho esse grande problema não tive graças a Deus a isso também eu de literatura só fiz dois livros de poesia fora não os fiz aqui claro mas do resto eu trabalho mais em questões de investigação e portanto foi a opção que eu tive porque o resto era a música mas nesse momento não consegue encontrar um bom livro de edição recente que lhe interessa conseguiu encontrar sim há a ver há quer dizer eu penso quer dizer eu sempre dos escritores mais novos se calhar dos escritores mais novos há coisas que eu gosto eu gosto do Noque do Noque Nogueira é ele tem coisas da poesia dele eu gosto de coisas da poesia João Melo também houve uma altura que eu seguia não só o Lia seguia porque ele foi meu colega no Brasil nós estudámos juntos na altura eu estava em Brasília ele estava no Rio de Janeiro e eu vinha várias vezes ter com ele e pronto e ele tinha livros de poesia e isso interessou-me e ajudava-me para a música porque eu naquela altura musicava mais poemas dos outros do que aqueles que eu fazia mas isso são fases de aprendizagem a gente só aprende a escrever poesia lendo poesia procurando interpretá-la procurando declamá-la e por vai pronto aí temos eu tive muito ligado por exemplo à literatura infantil com o Dario de Melo com o Otaviano Correia foram portanto pessoas musicava as coisas que eles faziam naquela altura e portanto fizemos discos de música infantil durante muito tempo tivemos nisso porque era a questão de eu ser professor sentia que faltava um cancioneiro infantil que ainda faz falta hoje nas escolas para que as pessoas os jovens os miúdos não andem sempre a cantar o patinho não é verdade atirei o pau ao gato ou qualquer coisa assim do gato falta esse trabalho e de facto quer o Dario de Melo o Gabriel Antunes quer dizer ou mais a Carmilda Lima portanto há uma série de pessoas que tiveram e continuam a trabalhar agora os livros também têm que estar à venda e não podem estar também tão caros portanto a gente vê que até os jornais estão caríssimos e portanto isso fica difícil também ler culturalmente ainda temos um país a descobrir temos o país é mais que Luanda para já a primeira questão é esta questão eu tenho ultimamente seguido do ponto de vista musical do som que era uma descoberta para mim de coisas que eu não estava habituado só a batida de Luanda o Semba e tal e comecei a ouvir outras coisas por exemplo a minha aproximação com o Gabriel Tchema eu gostei daquilo gostei do som da rítmica e lá está o Gabriel Tchema é um indivíduo ou como o Dacauini ou outro quer dizer é um Dacauini quer dizer são indivíduos que estão bem Mito Gaspar quer dizer são indivíduos que estão muito na questão da linhagem tradicional mas depois transportam aquilo para uma outra realidade faz-me lembrar na altura quase Luandino Luandino Vieira ele usava os termos uma linguagem popular mas elevado a um nível erudito do ponto de vista isso Boaventura Cardoso também faz um bocado disso então este tipo de coisas me parece que são importantes na verdade é a novidade que se traz a arte não é o espelho da gente olhar ao espelho e o retrato imediato não ela tem que trazer alguma coisa mais do interior para que eu traga a novidade que subponha aquela realidade objetiva aquilo que se exige na academia na arte é totalmente diferente não é verdade é outro olhar a nossa relação com a cultura de uma forma geral com a cultura ou com as culturas angolanas são muito estereotipadas não há pouca divulgação portanto vamos lá ver há um modelo que praticamente nós temos um país multicultural plurilingue diverso um mosaico completamente mas praticamente andamos à volta apenas de Luanda e isso quase a gente diz que é toda Angola não é não é isso que é toda Angola portanto ouvi canções do sul do Cuneno comecei a ouvir comecei a ver as danças do Cuneno ultimamente até têm aparecido na internet não é verdade e eu tenho estado a recolher algumas coisas eu posso ouvir isto mas eu não tenho que reproduzir tal e tal como ela está lá eu tenho que interiorizar e cá dentro dar-lhe depois a minha componente a minha parte em cima daquilo sem perder a essência do Cláudio da Cauinha foi o que eu falei Gabriel Tchema são indivíduos o outro que era do do ao Sabino Enda também do Sabino Enda faz bem isso apresentam bem a sua arte exatamente eu penso que falta um pouco para a arte a emotividade destas questões quer dizer mas para isso precisamos conhecer o país e na verdade nós não conhecemos o nosso país nós lá está isso vai pela educação também isso também se faz pela educação qual é o cancioneiro que nós temos aqui eu propus em determinada altura no ministério um conhecimento das canções tradicionais dos países até ligados às crianças e meter num cancioneiro onde as pessoas aprendessem não foi feito porque também não há dinheiro não há não sei o que mas isso por exemplo as histórias que se passam nós temos uma cultura banto e na cultura branca há uma série de narrativas de 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 histórias sei lá que nós podemos introduzir e pôr na menor coisa tal como há noutras culturas exatamente portanto aquilo que eu posso até criar muitas vezes até quase como uma correspondência entre o menino que está em cabinda e o menino que está no âmbito ou no cuneno em que ele não se conhece mas sabem que todos pertencem a uma mesma nação para criar empatia e criar este reforço de 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 nação una indivisível há coisas que têm que ser feitas portanto mas isso tudo lá está passa por estratégias educativas em função das necessidades que os políticos depois necessitam para a sua vida precisamos todos nós assumir a nossa identidade angolana temos com as suas especificidades com as suas particularidades com as suas nuances com as suas idiosincrasias exato nós temos muito um sentido de identidade mas temos falta de sentido de alteridade nós trabalhamos muito mal com a diversidade e muito mal com o sentido de comunismo também portanto hoje estamos no mundo numa mundo de evidência toda ela planetária toda ela globalizada e o nosso país tem influência disso e portanto nós temos de saber trabalhar não só com aquilo que nos parece que identifica a nós mas também respeitar o outro na sua diferença e nós temos muita dificuldade em lidar com o outro sentido alter outro alteridade temos esse problema quer dizer com as religiões que são várias portanto hoje em dia esta visão multicultural plurilingue quer dizer não é só o inglês não é só o francês mas são também o papel que as línguas nacionais podem ter chamo-me nacionais entre aspas línguas africanas de Angola é o que está na Constituição línguas nacionais de origem africana porque o estatuto que a ideia é a Assembleia Nacional é que dão o estatuto das que são nacionais das que não são das que são locais isso tem que ser dado portanto pela Assembleia Nacional porque o estatuto é político não é outra coisa e portanto essas e essas questões porque em muitas línguas nós estamos a dizer nacionais quando são transnacionais algumas delas exatamente então há uma discussão também à volta disso mas isso sobretudo são a ver com políticas educativas e isso somos nós que recebemos em função de estratégias políticas que se considerem mais importantes dizer estas são estas são só assim estas são mais assim porque não podemos dizer que por exemplo que o indivíduo que pertence aos coi-coi ou ao caçã a língua dele é uma língua nacional não é quer dizer é tão localizada muitas vezes e está ali numa mas que é importante tão importante qualquer que as outras para o desenvolvimento comunitário muitas vezes daquela área como é que sente sendo descendente de uma das famílias mais nobres de cabida? Bom eu não sei porque o meu pai não me deu nada sim a única coisa que o meu pai deu o nome deu-me o nome e deu-me a educação uma das coisas o meu pai teve esta questão das famílias nobres é uma coisa interessante meu pai era marítimo e esta minha ligação aos marítimos isso é mesmo para terminarmos a nossa conversa esta ligação com os marítimos e com a forma de estar com os marítimos eu fui educado por três cabindas entre elas o meu pai porque os marítimos viajavam eu ficava com o meu padrinho porque eu era filho único a minha mãe eu nasci sempre grande portanto estava a ver um amigo meu é para sempre nasceres-te grande em tudo e então eu tinha o meu padrinho e tinha um tio que era portanto primo do meu pai eles eram três primos e eu tinha um deles era o meu padrinho eu fui educado pelos três e lá em casa a educação era uma educação muito rígida no sentido de valores de ouvir os meus primos falavam portanto em Ibinda os meus tios a minha mãe era cavardiana portanto falavam em português quando ligavam entre elas mas quando estavam as pessoas em casa porque se recebia muita gente em casa portanto em Portugal na altura onde nós vivíamos havia poucos negros então o sentido de Gregário era muito grande toda a gente se conhecia e cumprimentava na rua por exemplo eu se visse um negro passar na rua no meu tempo de escola eu tinha que dizer bom tarde Patrício bom dia Patrício porque se não dissesse era considerado um vaidoso eu fui levado uma vez estava a brincar não liguei o homem acho que me cumprimentou levou-me ao meu pai e disse onde é que o menino mora? olha o seu filho não me cumprimentou e levei dois ralhetes portanto funcionava as coisas o Patrício o Patrício tinha um valor fantástico esta questão mas eu perguntei-lhe isso é porque agora as famílias nobres o meu avô o meu avô é um dos assinantes do tratado de no Sino-Morambuco não no Sino-Morambuco não o meu tratado de desculpa agora deu-me um um branco aqui na ideia no tratado de Chifuma portanto o tratado de Chifuma foi assinado pelo meu avô não é verdade e está lá o monumento eu tive a possibilidade de ir com a minha mulher cabinda à procura onde o meu avô estava enterrado e fui até a aldeia de Mandarim quase ao pé da fronteira encontrei primos quer dizer neste caso sobrinhos netos já foi uma alegria e portanto não convivo muito isto não me traz grande coisa a não ser o respeito que tenho não é verdade pelo papel que tiveram até determinada altura pela família respeito isso e de conhecer não é verdade e saber no fundo situar-me em termos identitários dentro dessa espécie era exatamente essa questão da identidade e do orgulho sim necessariamente agora o meu pai quer dizer o meu pai não tinha riquezas não era aliás como a parte dos angolanos acho que as riquezas só apareciam de maneira que mas deu-me uma coisa muito importante quer dizer o meu pai era semi-analfabeto esta preocupação minha com a educação deve ter a origem do meu pai dizer olha que o teu pai não sabe escrever ele dizia-me frequentemente ele assinava o nome só mas uma das coisas que ele me deu foi educação deu-me princípios e deu-me educação e é isso que eu valorizo fica registado então Filipe Zal muito obrigado pela nossa conversa até a próxima muito obrigado eu pelo convite chegamos ao fim desta edição de grande entrevista cartelas pensadores tive a conversa com Filipe Zal só para referir investigador em ciências de educação professor, autor e compositor angolano eu despeço-me até a próxima edição de grande entrevista enquanto isso fico com o que vem a seguir da programação da televisão pública de Angola boa noite e até a próxima boa noite e até a próxima e aí